Ter a foto publicada em jornal de grande circulação depois de participar de manifestação em local público não dá direito a indenização por violação à imagem. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. Um manifestante tentou na justiça ser indenizado por causa de uma foto dele que foi publicada em um jornal impresso e no site da empresa sem autorização. Como o homem estava em local público, o pedido foi negado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul publicou reportagens sobre a Marcha das Vadias, manifestação popular de cunho político e ideológico contra todo tipo de violência contra a mulher. Um dos manifestantes, ao se identificar em foto publicada na matéria, entrou com a ação por danos morais pelo uso da imagem dele, alegando que foi utilizada de forma comercial. O Tribunal de Justiça gaúcho negou o pedido. No STJ, o entendimento foi confirmado pelo relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Para ele, embora o jornal seja uma empresa voltada à exploração comercial, a veiculação da imagem questionada não teve finalidade econômica. Segundo o ministro, na matéria ilustrada com fotografia, estavam o autor da ação e ao menos quatro outras pessoas. Sanseverino destacou ainda que o fato de o manifestante ter sido fotografado em evento e local públicos, segurando um cartaz, demonstra a vontade de ser visto defendendo seus ideais.